Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 11 de setembro de 2024 são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo e tivemos hoje a tão sonhada liberação americana do uso de armas de longo alcance dentro do território russo finalmente depois de muito vai e vem, muita confusão, muita demora essa decisão já deveria ter sido tomada há muito tempo finalmente agora os Estados Unidos autorizaram os ucranianos a usar ataques contra os russos então essa é a boa notícia do dia, estamos todos muito satisfeitos com isso eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme nos próximos meses da batalha porém a gente tem algumas outras notícias não tão boas para começar com o debate de ontem em que o Trump ressaltou novamente sua posição ambígua sobre a situação na Ucrânia se recusou a responder sobre se aceitaria uma vitória ucraniana na guerra se fazia questão da Ucrânia ganhar o que deixa os Estados Unidos numa posição muito complicada com a eventual vitória do Trump nas eleições americanas além disso a gente teve uma contra-ofensiva russa aqui em Kursk e também aqui em Pokrovsk tivemos pequenos avanços russos em Kursk e Pokrovsk nada muito significativo mas pode indicar aí os russos tentando retomar território que eles perderam vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Mr. Goss e várias outras pessoas obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site no www.revolving.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, eu vou ter que gravar esse vídeo bem rapidamente porque eu estou sem luz em casa então eu estou tendo que gravar aqui em um lugar temporário só para conseguir gerar esse vídeo para vocês para não ficar sem vídeo hoje então vai ser um vídeo rapidinho porque a gente tem algumas notícias importantes bom, de ontem para hoje teve mais um ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia foram 25 drones Shahid principalmente contra a Kiev, a capital da Ucrânia e ainda teve mísseis anti-radar RA-31P, 6 mísseis anti-radar 2 mísseis S-300 e um Skander-M apenas drones Shahid foram abatidos pela defesa antiaérea 20 deles e os outros 5 caíram de forma independente devido a armas de guerra eletrônica ou seja, não teve nenhum efeito significativo mas é lógico, mais um ataque importante a gente teve informação de que São Petersburgo está pegando fogo na Rússia não sabemos se isso daqui foi um ataque ucraniano ontem vocês lembram a Ucrânia fez ataques contra Moscou e várias outras cidades russas há um grande incêndio em São Petersburgo mas pode ser que seja só um acidente isso daqui e também em Murmansk o aeroporto de Murmansk que fica lá no norte da Rússia bem aqui no norte teve a ocorrência de drones com isso o aeroporto foi fechado aqui em Murmansk a gente tem informações de que teve drones ali há o barulho de drones aqui em determinado ponto vamos ouvir aqui vocês ouviram aí o alarme de defesa antiaéreo lá em Murmansk o barulho do drone em si não foi captado mas o aviso era esse segundo dizem os russos os drones vieram da Noruega o que é falso certamente vieram da Ucrânia é de onde a Ucrânia tem lançado esses drones bom, a gente tem portanto a informação das contra-ataques russos os russos fizeram um contra-ataque aqui na região de Snagost aqui nessa região aqui de Kursk Snagost está aqui Kursk é essa área ocupada pelos ucranianos aqui os russos fizeram um contra-ataque partindo de Korenevo e também aqui de Gluskovo fizeram um grande contra-ataque com uma unidade de elite deles a 155ª Brigada Naval os marines russos e segundo estão dizendo os russos eles libertaram as cidades de Gordivica Znepoje, Viktorova e Bienhovo e conseguiram se entrincherar nos vilarejos de Apanasovska e Snagost a gente não tem confirmação disso ainda ou seja, não sabemos se de fato isso aconteceu seriam todas essas cidades aqui que teriam sido liberadas pelos russos e isso pode significar também a liberação deles do cerco ali na região de Gluskovo enfim, vamos aguardar para ter mais informações sobre isso daí também na região de Pokrovsk houve uma... os russos estão reclamando aqui que não estão conseguindo manter as posições em Pokrovsk mas se você olhar eles na verdade chegaram a avançar um pouquinho vamos falar aqui sobre Kursk aqui foi o ataque russo a partir de Korenevo e também a partir aqui de Gluskovo esse aqui é o mapa do Pulevolan deixa eu tirar minha cara daqui porque está bem no lugar aqui essa área amarela aqui seria a área que os russos estariam disputando a gente ainda não tem a confirmação de que eles tenham de fato liberado as cidades mas seria uma área que eles teriam feito ali o contra-ataque nessa região e também se você olhar aqui aqui é na região de Pokrovsk Selidov está aqui e você vê os russos avançaram um pouquinho aqui entre o Kranitsky e Selidov teve um pequeno saliente russo aqui vamos aguardar para ver o que acontece nesse caso aqui aqui é preocupante essa linha de frente estava parada já há alguns dias mas aparentemente voltou a se movimentar voltou a ter ação por aqui o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade significativa hoje tem um monte de gente em Kiev hoje está o Erdogan lá visitando Kiev estão os primeiros ministros da Letônia Lituânia e Estônia tem um monte de gente lá em Kiev hoje e também está o secretário de Estado Antony Blinken que é o secretário de Estado americano que veio anunciar justamente a grande notícia do dia a Ucrânia recebeu permissão para usar mísseis de longo alcance dentro do território russo isso é a boa notícia do dia é a informação que a gente já esperava há muito tempo que se fosse resolvido que tivéssemos uma solução para isso finalmente hoje tivemos essa confirmação não sabemos quais são os próximos passos ucranianos mas certamente vai envolver algumas bases aéreas russas ali no alcance de 300 quilômetros da linha de frente bom, finalmente o Mauro Vieira o emissário lá do pinguço corrupto foi para a Rússia mandou um presente para o Lavrov coisa tal, um absurdo o que o Brasil está fazendo do lado do agressor nessa guerra um absurdo completo isso e saiu também no Metrópolis uma reportagem sobre um preso de guerra na Ucrânia um brasileiro foi para a Rússia achando com uma promessa de emprego chegou lá, foi colocado no uniforme foi colocado na linha de frente e foi capturado pelos ucranianos aí está aqui o pessoal do Metrópolis falando como se ele fosse um prisioneiro indevido não, ele estava lutando pela Rússia é lógico que a Ucrânia fez o cara de prisioneiro e a maneira correta de libertar o cara é fazer uma troca de prisioneiros com algum prisioneiro ucraniano que está com a Rússia então isso aqui serve mais uma vez de aviso para o pessoal por favor, esqueçam esse negócio de ir para a Rússia não tem vantagem nenhuma nisso vai ser colocado num uniforme vai ser mandado para a guerra obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí e aí e aí